Destaque Rural Notícias Boa tarde, Graziela. Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você. Então, Graziela, quais são as previsões agora, levando em conta que entramos no inverno na sexta-feira, né? Com possibilidade de aluninho, qual a intensidade disso, o que isso significa para esse inverno aí? Olha, essa entrada desse aluninho, que na verdade a gente já está num aluninho que é fraco, né? Já desde o final do ano passado, essa tendência dessa entrada do inverno ainda é com esse aluninho fraco. Então, ele não vai se desfazer agora tão rápido, né? Mesmo que ele venha enfraquecendo mais ainda ao longo do inverno em geral, todos os modelos, todas as previsões ainda indicam que a gente pode ter nessa área que a gente analisa aí do aluninho, que é entre a América do Sul e a Austrália, nessa porção do oceano próximo ao Equador, mesmo que esse aluninho, ele se desconfigure, há um risco grande de que a gente continue com o viés mais aquecido. E quando você tem um viés mais aquecido ou um aluninho fraco, é uma situação bem parecida, né? Então, você não tem uma grande diferença. O que a gente já viu até agora foram as temperaturas que ficaram acima da média. Tanto aí no sul, quanto em todo o país, não tivemos ondas de frio tão duradouras, né? E nenhuma geada muito preocupante, né? Algo do gênero. Então, o viés mais quente, o aluninho fraco, ele proporciona isso, ele ajuda que as condições sejam favoráveis para a elevação de temperatura. Por outro lado, a gente viu que em alguns meses realmente choveu bastante aí no Rio Grande do Sul, né? Então, tem esse impacto também do aluninho. Agora, quando a gente está entrando nesse nosso inverno, vai começar um inverno agora úmido, né? Porque já tem, a partir do dia 28, a quebra desse bloqueio, né? Porque a gente ficou um tempo bom aí, com um tempo mais seco no Rio Grande do Sul. Quebra esse bloqueio, entra a frente fria, a gente já tem a costa, tanto da Argentina, do Uruguai, quanto do Rio Grande do Sul, mais aquecida. Então, isso vai conseguir manter melhor as instabilidades por lá, as frentes frias. E praticamente, em todo mês de julho, a gente vai ter chuva acima da média em todas as semanas. Não que vai chover completamente o tempo inteiro, mas os períodos de tempo seco vão ser mais curtos. E essa tendência vai ser de chuvas aí, ao longo de todas as semanas, acima da média. Então, vai ser uma chuva acima da média. E no início agora do mês de junho, de julho, né? Esse início mesmo de inverno, ele vai ser marcado por cara de inverno mesmo. Entra uma massa de ar frio, vai derrubar bem a temperatura. A gente pode, sim, ter alguma geada, né? Se tiver com o tempo um pouco mais seco, ou até uma chuva congelada, pelo que eu vejo agora nessas últimas previsões. Então, a gente entra o inverno, desculpa, entra o inverno com cara de inverno. Só que aí, passou uma semana, essa massa de ar frio vai embora, e a gente volta para essa mesma condição que a gente já teve agora. Então, todas as ondas de frio que conseguirem chegar, elas vão ser de curtíssima duração, e depois a gente volta a ter uma temperatura mais amena. Então, para te falar a verdade, o mês de julho, ele pode ser o mês mais frio do inverno. A partir de agosto e setembro, muito difícil a gente ter alguma onda de frio significativa, mas o viés da temperatura já é alto, as temperaturas mais elevadas. Agora, com chuva, eu passo todo o meu julho, praticamente, com chuvas constantes, então, o período de tempo seco um pouco mais curto, e quando eu entrar para o agosto, pode ser que essa chuva já não seja tão volumosa, mas mesmo assim, eu mantive ali o solo bem umedecido. Quando eu entro no agosto, que a temperatura já está acima da média também, e o setembro, que o setembro pode ser que a chuva retorne também um pouco mais volumosa, eu tendo a manter praticamente todo o inverno com um solo umedecido no Rio Grande do Sul. Isso é fato. Então, enquanto as demais áreas do país, que é normal para essa época do ano, já está seca, fica até mais seca, por conta dessa instabilidade que só fica mesmo no sul. E aí, quando eu termino esse inverno, eu termino o inverno com um baixíssimo risco de ter alguma geada tardia, então, vamos focar principalmente nessa primeira semana do mês de julho, mas a umidade do solo, ela vai continuar elevada. E para os meses ali de setembro e outubro, já tem algum prognóstico que o produtor vai estar se preparando para fazer a semeadura da soja aqui no sul e também até em outras regiões do país? Como é que está as previsões para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, Paraná e também para o Centro-Oeste? Então, quando a gente sai desse período seco que é até o inverno e entra para o período úmido que é a primavera, é toda uma transição de tendências aí da atmosfera. Então, a gente tem toda uma mudança no padrão da atmosfera. Havia um padrão ali onde a chuva tem que ficar mais para o sul como é normal e quando eu entro para o período úmido, essa umidade da Amazônia desce para o país e as chuvas têm que se espalhar. É o que é esperado já a partir de final de setembro, outubro, como foi no ano passado, que o ano passado teve um prazo bom, entrou as chuvas para todo o país, praticamente final de setembro e todo outubro. Mas, esse ano, como eu não tenho essa transição para fazer como foi no ano passado, de um resto de água fria entrando uma água quente, já está quente, já está ali um viés mais aquecido, mesmo que não seja um ano de fato, concretizado, mesmo que um ano fraco, mas esse viés aquecido, ele pode fazer com que esse padrão todo que a gente já veio observando ao longo, desde abril, por exemplo, ele seja um pouco mais difícil de ser quebrado. Então, eu ainda posso continuar com chuvas mais volumosas, principalmente no Rio Grande do Sul, talvez nem tanto no Paraná, entre setembro e outubro, mas do Paraná para cima, pegando o Centro-Oeste, as demais áreas que são muito importantes produtoras de soja também, eu posso ter uma tendência completamente contrária do que seria o Rio Grande do Sul. Lá, pode ficar mais seco. Ficando seco, a temperatura sobe e aí a gente tem um calor um pouco mais intenso. Então, claro, ainda está longe, a gente vai discutir isso um pouco mais, mas já tem meses que a gente vem analisando essa tendência da temperatura do oceano e todas as rodadas, elas vêm batendo nessa tecla, né, de continuar com essa tendência de um viés mais aquecido. Então, realmente, há um risco, então, todo mundo tem que ter paciente que existe esse risco. Não é uma certeza, a gente sabe que em meteorologia a gente nunca tem nenhuma certeza, mas há um risco grande que no momento que eu sair do período seco e entrar para o período úmido, que é de setembro para outubro, as chuvas no Rio Grande do Sul possam estar mais frequentes e volumosas e nas demais áreas do país é um atraso nessa chuva, se tiver alguma chuva muito mal distribuída e temperatura em todo o país acima da média. Então, o Rio Grande do Sul abafado, né, com chuva abafada, em grande parte, principalmente no centro-sul e nas demais áreas do país a gente pode entrar um período, entrar essa primavera com bastante dificuldade, digamos assim. Então, vamos manter sempre a atenção a partir de agora, então a gente já deu o recado, vamos aí acompanhando mês a mês, mas existe, por todo um padrão do oceano, que a gente vem observando, com relação à previsão, um risco de eu ter um início de safra difícil para todo o país. Tá certo, vamos monitorando, então vamos voltar a conversar aí no final de julho, início de agosto, para ver como andam as notícias aí a respeito do clima. Graciela, muito obrigado pela tua participação, conte sempre conosco aqui para o Destaque Rural Notícias. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Destaque Rural Notícias Destaque Rural Notícias